FF, pesado Colei no baile pra encontrar com ela Faz tempo a gente tenta, mas nunca tinha dado certo Minhas viagens, o trabalho dela A agenda já tá cheia, mas pra ela eu dou um jeito Cada teu dia chegou, partiu pro bailão Busque de maneiro, uma coisa de gringo Que o baile é sol, esquenta baby, tu já sabe Festinha hoje vai ser num hotel mais tarde Ai, saudade do que eu nem vivi A espera acaba hoje Demorou, mas hoje a noite a gente foge Demorou, mas hoje a noite a gente foge Ai, saudade do que eu nem vivi A espera acaba hoje Demorou, mas hoje a noite a gente foge Demorou, mas hoje a noite a gente foge Hoje a noite a gente foge Hace muito tempo que nos vemos Pero casi sempre la podemos Me mira, te miro, me volve a mirar Decimos que vamos a llamar Pero a noite a la puerta queda De hoje no va a passar No hay más remedio Seguimos la pista, tu e yo en aquel motel Será una noche salvaje Gata, teu dia chegou Una noche salvaje Busque de maneiro Una noche salvaje Que o baile é sol, esquenta baby, tu já sabe Festinha hoje vai ser num hotel mais tarde O baile é sol, esquenta baby, tu e yo en aquel motel O baile é sol, esquenta baby, tu e yo en aquel motel Será, 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 será Esta noche salvaje Ai, saudade do que eu nem vivi A espera acaba hoje Demorou, mas hoje a noite a gente foge Demorou, mas hoje a noite a gente foge Ai, saudade do que eu nem vivi A espera acaba hoje Demorou, mas hoje a noite a gente foge Demorou, mas hoje a noite a gente foge Hoje a noite a gente foge Hoje a gente�尊 Hoje a noite a gente foge Esser, será, será, será Esta noche salvaje